A análise de dependências encontra vulnerabilidades de segurança no conteúdo durante o desenvolvimento e testa suas aplicações. Por exemplo, a análise de dependências mostra se sua aplicação usa a biblioteca interna, conhecida por ser vulnerável. Aqui vemos uma solicitação de merge request. Na seção de análise de segurança, rolando para baixo, vemos que a análise de dependências detectou 10 vulnerabilidades potenciais. Elas são classificadas por grau. Ao clicar em uma vulnerabilidade, podemos ver suas informações detalhadas e a forma de resolvê-la. Essas vulnerabilidades também são acionáveis. Podemos dispensá-la e deixar um comentário à equipe de segurança. Também podemos criar casos confidenciais para resolver mais tarde.